O Lar Nossa Senhora do Carmo teve um dia festivo em comemoração ao Natal. As crianças se alimentaram, dançaram e até ganharam presentes. Mesmo com dificuldades financeiras, a entidade não deixa passar em branco essa data comemorativa. Encerrando as atividades deste ano em comemoração ao Natal, o Lar Nossa Senhora do Carmo realizou uma confraternização com os pais e os alunos assistidos pela entidade. A Maria Isabel é coordenadora do Lar e vai explicar um pouco como foi essa preparação. Mas Isabel, vocês começaram com uma campanha, é isso mesmo? Isso, nós começamos com uma campanha lançando na rede social, né? E o pessoal foram vendo e foi procurando a entidade, aí rapidinho todas as crianças foram apadrinhadas. Eles não puderam escolher a criança que ia dar, todos doaram sem saber a criança que estava apadrinhando. E todas as crianças ganharam seus presentes. E como que foi a ajuda da população? A população participou de uma maneira geral, os pais, os comércios, doando refrigerante, salsicha, pão. Tudo foi feito com a doação da sociedade mesmo. A chegada do Papai Noel foi recebida com muita alegria pelas crianças. E depois foram entregues alguns brinquedos. Denise, presidente do Lar, fala da importância dessa comemoração. Bom, essa confraternização é muito importante porque é a alegria das crianças chegarem ao Natal e ganhar o presente do Papai Noel. Então, nós tivemos a colaboração de algumas empresas e de algumas pessoas da cidade que doaram os presentes, né? Doaram o bolo, a alimentação e os cachorros quentes, as bebidas. E foi toda uma alegria muito grande aqui para nós, para os pais, sendo que com as dificuldades todas que o lar tem passado, mesmo assim não faltou o Natal das crianças, porque é muito importante. Sempre comemoramos o Natal e nós não vamos deixar passar em branco nem um ano, se Deus quiser. A presidente deixa seus agradecimentos a todos que ajudaram a entidade durante esse ano. Eu agradeço a todos que doaram, a toda a população que está sempre colaborando com a nossa entidade, na alimentação, nas festas, nos nossos brincos e nessa festa de Natal que é muito importante. Para os pais, para as crianças e para nós que somos da diretoria e para os funcionários também. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guiar, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guiar, Natal do menino Jesus. Natal da estrela guiar, Natal da noite de luz, Natal das Deletela arguments, Natal da estrela guiar, Natal da Heideza. risqué O Papai Noel chegou